O preço que se paga às vezes é alto demais É altas madrugadas, já é tarde demais Pra pedir perdão, pra fingir que não foi mal Mas uma luz se apaga no prédio em frente ao meu E sempre em frente foi o conselho que ela me deu Sem me avisar que ia ficar pra trás Agora eu paro meus pecados de ter acreditado Em tudo que só se vive uma vez